Um, dois, três, mexe no bar Um, dois, três, mexe no bar Um, dois, três, mexe no bar Não sei nenhum dos cotas que tem maserati Ela sabe que eu não jogo e não tenho money Mesmo eu te sendo toda a realidade Mesmo assim tu me pedes pra eu te noivar História bonita, eu e minha diva Olhando a minha vida com muita mania Nenhuma dela chega aos teus pés É estándar, baby, ninguém tem Noslovo, baby, cura tá doer Baby, love you long time 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 Espera, olha pra mim Baby, eu adoro teu dream Espera, fica perto de mim Estar contigo, baby, foi o meu dream Contigo eu quero noite sem fim Eu nasci pra ti, tu pra mim Vamos brindar com li Baby, baby, love me Ficas doce com ele aqui Presente que Deus deu-me Nenhuma dela chega aos tuos pés Espa andar, baby, ninguém tem Nosso luvo, baby, fora tá doer Baby, love me long time 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 Tchau, tchau.